Oi, tudo bem? Meu nome é Marcos Tanaka, eu sou o presidente e CEO da BuBox. A BuBox é uma empresa de marketing contextual, com o objetivo de fazer com que o marketing se torne cada vez mais relevante. Relevante para todo mundo que está envolvido no mundo do marketing. Para os anunciantes, para os donos de sites, produtores de conteúdo, publicadores de conteúdo na internet, e também para as audiências. Como que a gente pretende fazer isso? A primeira coisa é fazer com que o marketing seja mais discreto, seja mais elegante, menos intrusivo, menos poluente. Segundo, fazendo com que as ofertas, as propagandas que sejam associadas ao conteúdo, elas estejam totalmente contextualizadas com aquele conteúdo, de forma que elas se tornem complemento daquela experiência. E em terceiro lugar, fazendo com que o dono do site, o produtor de conteúdo, consiga ser enumerado por toda a capacidade de digitalização do seu conteúdo, fazendo com que o seu conteúdo seja monetizado, independente da plataforma em que ele está sendo publicado. Além disso, somos os fundadores do Startup Camp. O Startup Camp é um grupo de amigos que surgiu no ano de 2007, com o objetivo de fomentar o relacionamento entre jovens empreendedores e empresas investidoras de capital de risco. A Gubox teve a grande oportunidade de receber o investimento em 2007, e por isso ela passou a existir a partir de agosto de 2007. A gente acredita que existem outros grandes empreendimentos que ainda estão em um estágio de garagem, que ainda estão sendo produzidos dentro de casa, e que poderiam ter um grande apoio recebendo investimento de um investidor de capital de risco. Foi por isso que eu, juntamente com os meus colegas, fundamos esse grupo de amigos do Startup Camp, que agora está na sua segunda edição, com um evento realizado no Campus Party. Existe um casamento muito interessante entre o Startup Camp e a Gubox, não só porque a Gubox é uma empresa que recebeu o investimento de capital de risco, passou por todo o processo necessário para receber esse investimento de capital de risco, sejam as pitch presentations, a formatação de modelos de negócio, apresentação para investidores, até finalmente receber o gol do aporte de capital, como também porque a Gubox funciona como um instrumento de monetização de conteúdo. E boa parte dos empreendimentos que existem na internet hoje, que vão surgir ao longo do período, são empreendimentos vinculados à produção e publicação de conteúdo. E, portanto, a Gubox também é uma maneira desses empreendimentos, é encontrar uma forma de receita e conseguir fazer com que a sua empresa cresça, e a partir daí, eventualmente, buscar investidores e fazer com que tudo aconteça de uma maneira mais interessante. Então, eu sugiro que quem está vendo esse vídeo visite o nosso site, www.gubox.com.br. e visitem também o site do StartupCamp, www.startupcamp.com.br. Obrigado pelo espaço aí.